O vídeo mostra um homem no chão, dominado por populares e logo depois pela polícia. Ele é acusado de invadir uma casa do bairro Morada Nova, zona sul de Teresina, mas não conseguiu roubar. Na fuga, o acusado entrou em um ônibus nesta parada da avenida principal, mas foi dominado. Ele disse que ele chegou a entrar numa residência e um dos moradores veio seguindo ele até na parada de ônibus. Tinha um ônibus parado e ele tentou subir no ônibus. Quando puxaram ele de dentro e a população já revoltada, deram lá umas palmadinhas nele ainda e a polícia chegou e tomou conta da situação. O mesmo acusado, que não foi identificado, já foi visto em outras ocasiões praticando furtos. Tem uns moradores aqui vizinhos que sempre vê ele passando. Inclusive um dos moradores disse que viu ele na câmera de segurança, viu nas filmagens, que ele passou segurando algumas coisas. Talvez até seja produto mesmo já de furto. O bairro Morada Nova é movimentado, tem comércio ativo e conta com loteria. Por isso, os criminosos aqui agem a todo momento. Direto acontece o assalto aqui. Semana passada teve um assalto aqui. Toda vez a gente tem que estar levando as pessoas também em casa, porque é passando direto. O bandido aqui fica assaltando as pessoas direto.